A síndrome de Reinaldo é uma doença arterial periférica que afeta a circulação normal de sangue das mãos e dos pés, em resposta a temperaturas frias ou alterações emocionais repentinas 1. Isso causa sintomas como dedos frios e pálidos, passando para azulados, ou roxos e, por fim, regressando à coloração avermelhada normal 1. Este fenômeno também pode afetar outras regiões do corpo, principalmente o nariz ou os lóbulos das orelhas 1. Causas da síndrome de Reinaldo As causas específicas da síndrome de Reinaldo não são conhecidas, mas é possível que esteja associado à exposição ao frio ou alterações emocionais repentinas 1. A síndrome de Reinaldo também pode estar associada a outras doenças e condições, como hipotireoidismo, esclerodermia, artrite reumatoide, síndrome de túnel do carpo, lúpus, aterosclerose, tabagismo. Sintomas da síndrome de Reinaldo Os principais sintomas da síndrome de Reinaldo são 1. Dedos das mãos ou pés frios. Manchas brancas e palidez dos dedos. Pele roxa ou azulada, após ter aparecido as manchas brancas. Vermelhidão na pele após sumirem as manchas brancas e azuis. Sensação de dormência, agulhadas ou formigamento nos dedos. Dor aguda ou inchaço nas mãos ou pés. Tratamento da síndrome de Reinaldo. O tratamento da síndrome de Reinaldo é feito pelo reumatologista, que pode indicar evitar a exposição a baixas temperaturas ou fatores que podem causar as crises, ou até os anti-hipertensivos.